Olá, o Café em Foco de hoje veio até uma das principais praças de comercialização do café, que é aqui em Poços de Caldas. A gente está bem no centro da cidade, um café que recebe turistas do Brasil inteiro. E a cotação neste feriado, nessa semana curtinha de três dias, fechou a semana assim. Seria descascado em Guaxupé, R$ 1.070,00, Poços, R$ 1.040,00, Varginha, R$ 1.090,00, a saca de 60 quilos. Já o tipo 6, Bebida Dura, fechou a semana em R$ 970,00 em Guaxupé, R$ 1.000,00 aqui em Poços de Caldas e R$ 1.030,00 em Varginha. Já o 4.5, o padrão Bolsa de Valores, fechou a semana em Guaxupé a R$ 960,00, Poços de Caldas fechou as vendas em R$ 962,00 e Varginha R$ 964,00. Lembrando que esta semana a cafeicultura mineira avança aqui nos Lutininas na sua colheita. E as temperaturas cada vez mais baixas, deixando aí o trabalho mais complicado e mais gelado para quem sai de manhã para colher os frutos dos trabalhos. E claro, a gente vai desejando para vocês bons cafés e que essa safra esteja logo, logo nas xícaras sendo servida nos cafés, como aqui no centro de Poços de Caldas. Um abraço grande, gente. Tchau, até semana que vem.